A gente encontrou o Bruno Campagnolo da PUC de Curitiba, do Paraná, aqui no Jogatório, no Sesc 24 de Maio, dentro do FESTA, o Festival do Aprender 2023. Bruno, fala pra gente, tem curso de jogos lá na PUC, como é que anda o universo dos jogos na região curitibana? Então, primeiro eu queria dizer que é muito legal ver um evento como esse, como o Jogatório, que é um evento gratuito, aberto ao público, que estimula o desenvolvedor independente a interagir com o público num ambiente confortável, num ambiente seguro, e principalmente o Jogatório abre aquela ideia, nós temos que ter eventos de jogos abertos para a comunidade, que não precisa pagar nada para estar aqui, e muito pelo contrário, muitos desenvolvedores receberam apoio para estar aqui. Estou muito feliz, inclusive, até fazendo o gancho com a tua pergunta, que os meus alunos lá do curso de jogos, eu sou coordenador dos cursos de jogos lá da PUC, estão aqui financiados pelo evento para expor os jogos deles. Nós temos um curso de jogos que o foco é a produção de jogos, eles estão aqui com orgulho, aqui com dois jogos mostrando dentro do evento. Curitiba tem sido um polo consistente para a produção de jogos? Eu acho assim, a galera de Curitiba não se conversa muito, o pessoal que está lá não se conversa muito, enquanto polo, enquanto nós somos jogos curitibanos, mas tem muita gente que desenvolve jogos em Curitiba, e que não precisa interagir, na verdade desenvolve para o mercado internacional. Aqui no jogatório, o que você viu que chamou a atenção? Legal, sou suspeito por falar dos jogos dos meus alunos lá, como o Hyperspace, como o Goblin, mas eu queria também elogiar, pô, tem jogo de Atari aqui que funciona muito legal, o Alien Holocaust lá, tem jogos que emulam estéticas antigas, como estética do VHS, estética do Playstation, então isso que eu acho legal, se você olhar para cada jogo está diferente, isso que me chamou bastante atenção mesmo, e até mesmo tem dispositivos aqui, eu vi um óculos de realidade aumentada lá que me chamou muito a atenção e está funcionando muito bacana também. Legal, eu acho que a gente, enquanto desenvolvedor brasileiro, tem muita força, principalmente por quê? Porque nós somos um povo muito criativo, então a gente resolve os problemas de maneira diferente, então a gente atua bem. Pô, tem galera aqui que atua no mercado internacional, lá na Finlândia e tudo mais, super bem, e é grande desenvolvedor na área. Tem galera que está aqui trabalhando no mercado externo, só que o que me chama a atenção? Que o brasileiro em si, o nosso mercado se caracteriza por isso, jogos muito diferentes e que encontram muito bem o seu público. Uma coisa importante também, que você está em uma instituição de ensino, que está justamente voltado para o fornecimento do aprendizado para jogos, mas tem muitos desenvolvedores brasileiros que não tiveram formação universitária na área. Como é que você vê essa questão de bons jogos brasileiros, e que os profissionais não têm a formação universitária, e como é que você vê a inserção dessa docência nesse caso? Eu vou falar uma coisa que, às vezes, os meus pares de outras universidades não gostam muito do que eu fale, mas eu acho que claramente, para você desenvolver um jogo, você não precisa de formação universitária. Isso eu acho bem importante destacar. Como assim, eu sou coordenador de cursos de jogos e digo que não precisa? Eu acho que é o contrário. A nossa missão enquanto universidade é a gente fornecer um ecossistema que permita que os nossos alunos que estão lá, daí sim, consigam ter condições de criar bons jogos. Então, pô, estimular os alunos a virem para os eventos. Quando eu posso, eu fomento os alunos para poderem estar aqui também, tá? Essa interação faz com que a nossa missão enquanto universidade seja bem sucedida, levar os alunos para perto dos desenvolvedores de jogos de verdade. Então, não é a aula que vai fazer eles fazerem jogos. É fazer jogos que vão fazê-los fazerem jogos. A primeira gente sabe que você participou do processo decisório para a escolha dos jogos aqui. Havia um número de pessoas que estavam pensando aí quais projetos seriam servidos aqui para o jogatório. Como é que foi a seleção disso? Como é que foi a sua participação? Foi muito natural. Eu ajudei no processo de curadoria aqui e fiquei muito feliz que foi um processo que teve diversas etapas, mas o principal foi, tentou-se pegar jogos muito diversos, uma questão de não foram jogos muito parecidos. Cada jogo tem a sua particularidade. Isso eu fiquei bem feliz com o processo. Dá para esperar algo do gênero com a região de Curitiba muito bem? Olha, sem dúvida. Eu fiquei bem assim, estimulado a trazer alguma coisa para a galera lá de Curitiba. A gente já tem algumas exposições lá dentro de eventos, como o PUC Game Show, que é o mais específico dos nossos alunos. Dentro do Shinobi Spirit, que é um dos nossos maiores eventos pop lá de Curitiba, a gente tem um espaço que a gente organiza de jogos também. Mas sempre é bem-vindo ter mais espaços e eu acho importante destacar, tá? É gratuito. Isso é algo que tem que ter. A gente tem que ter mais eventos de jogos que não tenham uma inscrição, que não tenham uma marra, que você simplesmente possa entrar e fruir os jogos. O que você acha importante de comentar que não foi perguntado nessa breve entrevista? Não, eu só queria deixar esse abraço para todos aí, tá? E também o convite. Poxa, tem algum evento de jogo, participe, viu? É muito importante participar de eventos. Obrigado por ter. E eu que agradeço, Carl. E eu que agradeço, Carl.